E fala galera, vamos pra mais esse joguinho aqui fazer entreguinha, olha mano, eu com essa carecinha, olha a entreguinha que eu vou fazer E é pau lerém, 24 pilho o negócio Mas tava da olhinha isso aqui, o Rota aqui mano, esse cara eu não sou o Rota do Brasil, ele já tem um maior de outro perfil Esse aqui é o Norte do Brasil, né? Olha esse aí Olha ali também Certo no pau, certo também, tá tudo bem Certo no pau, certo também Vamos andar um pouquinho aqui Modo deduzes Ok Cozina Cozina tá fudeira Água Água A cozinha árvore tá ligada É, a cozinha árvore Não, falando de novo aqui do pedal, tem muita coisa que o cara não viu o vídeo anterior E agora vê esse vídeo aqui, beleza? É, o meu pedal de tanto eu pisar, ou não sei se quando caiu a taurinha em cima, quebrou o pedal Aí não precisa o cara tá jogando fora, cara Não deixe comprar outro, essas coisas É fácil, tem lá no vídeo lá, mostrando como você consertado, beleza? Aí ficou, cara Ficou ó Tem um vídeo que eu fiz aí, ele tá acelerando sozinho, né? Aí o diabo Aí ficava ruim Aí eu peguei o diabo, mano Como eu tenho uma inteligência natural Vou se virar, né mano Vou comprar outro pedal, outro volante Não sei nem se tem um pedal separado Aí eu fiz do meu jeito aí Ficou show de bola Ficou legal Agora, cara, eu tenho que ir pra onde? Eu tenho que ir pra... Santarém Santarém... Deixa eu ver onde que é Ameirinho, Prainha Da Prainha, por favor Santarém Santarém Onde é Santarém? Não tô vendo aqui Não, eu tô aqui pra... Não, eu tô de sair de Santarém Eu tenho que ir pra... Tururu não sei o que Tururi É... Porque aí eu vou ter que ir pra Prainha Vou pegar e ver aqui no mapa como é que ficou Pera aí, deixa eu ver aqui no mapa aqui Tukuruí Tukuruí Santarém pra Tukuruí Beleza? Pra Tukuruí Eu tinha até visto Tukuruí, né mano Eu vi onde que é, cadê? Santarém A... Tukuruí Daqui eu tenho que ir pra... Ameirinho 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 Dá aquela forcinha, beleza? Eu prometi e falei que vou fazer as bolsas da ELS Game, né? Fazer sorteio aí também. Vai até chegar a mil seguidores, cara. Chegar a mil seguidores aí eu faço sorteio de três camisas. Os ganhadores vão escolher o tamanho, beleza? Vou divulgar um primeiro, tá usando. E divulgar as outras aí, beleza? Vai chegar a mil seguidores aí e dá aquela forcinha pra nós. Já ajuda. Belezinha? Já foi bem legal. Ah, então mil seguidores, não sei o que. Cara, aqui é a pena pra você, mil seguidores, você vai ter uma ferramenta do Facebook, que você pode ativar a estrelinha, ativar comentário, essas coisas pra aparecer na tela. Você curtiu a vaga, você, como tiver ao vivo, tiver a live aí, aí você pega, o nome que vocês curtirem, vai aparecer o nome de vocês que curtiu, é, fulano que curtiu sua vaga e tal. Entendeu? Fica uma coisa bem, muito bom, muito bom, muito legal. Toda vez que alguém curtir, você está vendo quem foi e está podendo deixar um obrigado. Aqui está mostrando que eu posso abrir o mesmo para mim. Bati a cabeça para consertar o pedal. Eu estava jogando e estava desanimando. A graça é você com o pedal. Eu vou dar um tiro para o meu local. E vamos lá. almoçar, porque você em casa, é por isso que quando eu estava em casa sozinho, eu emagrecia. Eu mal eu não comia, nem tomei café, só tomei um cafezinho preto, até agora sem comer. Aí depois, se eu tivesse, aí eu pegava, comprava uma fruta comigo, uma melancia, comia um arroz e um feijão acima, era porro e tal, aí eu não emagrecia, eu ficava da hora. A mulher faz a comida, aí você chega com comida quentinha, aí você vai deixar a comida quentinha no segundo fogão lá, dando bandeira, aí é fogo. Aí eu laço o pau para cima, assim ó, é meio que de arroz ali, só usar uma palavra. Mas graças a Deus que tem. Dando no rebuco, dando no rebuco ali, até que eu vou para onde? Vendo que eu vim aqui só, só dar viagem perdida, mostrando bem para cá. Amém. O mais que eu acho que o monstro foi isso. Fique de onde que é, hein? aqui pra onde eu vou né Ah, mano do céu, eu tenho que ir para Belo, não sei o que, ô senhor, eu tenho que ir Ah, não, não está meira É isso mesmo Vamos lá. 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 O que está a comer aqui? Amém. 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 O lado de baixo. Não sei lá de quem. Legal. Quando a gente tentava ensinando com o caminhão assim. Da Nordestal você ficar lá em cima. Com o gigante. Ficar lá em cima. Aí você relaxava quando o caminhão era da poeira. O cabetinho fica amarelo. Beleza? O cabetinho tem aqui. Bom pra nós. Eita, agora falo o buraco. Eita, o buraco aqui. Só dano, só dano lá no... Aqui bem devagarzinho. Eita, olha. Valeu rapaziada. Fique com Deus aí. Obrigado por assistir o vídeo. E fui! Tchau, tchau. Tchau.